O motorista de um caminhão ficou preso às ferragens após colidir com o veículo na traseira de uma carreta. Isso aconteceu na rodovia MG 050 em Azurita. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista, de 46 anos, é natural de Linhares, no interior do Espírito Santo. De acordo com a polícia, ele apresentava traumas na face e também no abdômen e disse não se lembrar da causa do acidente. O condutor da carreta atingida disse que seguia em baixa velocidade na faixa da direita, quando sentiu um impacto no semireboque traseiro acompanhado de um estrondo. Ele parou o veículo e viu um caminhão com a cabine danificada e o motorista preso às ferragens. Ele acionou o socorro e sinalizou o local. A polícia realizou o teste de bafômetro, o que deu negativo.